Quantas vezes pedi teus carinhos, quantas vezes chorei por você Na ansiedade de tanto querer-te, aumentava o meu padecer O destino que foi tão cruel, destruiu a nossa união Sofro tanto e não posso esquecer-te, queima sempre em meu coração Se tu sofres, eu sofro também, se tu choras também, já chorei Nosso amor foi igual uma rosa, que pra sempre o perfume perdeu Quantas vezes pedi teus carinhos, quantas vezes chorei por você Na ansiedade de tanto querer-te, aumentava o meu padecer O destino que foi tão cruel, destruiu a nossa união Sofro tanto e não posso esquecer-te, queima sempre em meu coração Se tu sofres, eu sofro também, se tu choras também, já chorei Nosso amor foi igual uma rosa, que pra sempre o perfume perdeu Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de viver Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem querer A saudade me maltrata, a distância vai sofrer Se eu pudesse voar, onde eu ia pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar Nós vamos viver feliz Até a morte nos levar É quando chegar tardinha E vejo anoitecer As vezes choro sozinho Recordando de você A noite vou na capela Fazer a minha oração Pedir a Deus que me ouça E faça a nossa união E faça a nossa união E faça a nossa união Quando estou viajando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se passo por minha terra O rincão é mais florido A natureza é mais terra Gosto de minha querência Por ser risonha Por ser risonha e florida Onde vivi em criança A minha infância querida Não sai de minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta No mundo nada se leva A nossa vida é curta No mundo nada se leva Vida é triste Vida é alegre Vida é alegre A vida do cancioneiro, sorrindo às vezes com água Cantando com desespero, perdendo de todas as águas Do nosso chão brasileiro, sendo triste ou sendo alegre Eu adoro minha linda, cantando o que conheci A minha prenda querida, virás sempre comigo O resto de minha vida Vamos sorrir e cantar quem está triste e se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Com um delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Minhas lágrimas molharam a flor Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar De não te ver De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá cantando No jiquitibá Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta a campina Aos domingos eu ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei Que já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O nham bubiando No escurecer A lua prateada Clareando as estradas A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Você é minha glória nesta vida Minha joia Preciosa e preferida Energia Que eu dependo Pra viver As horas de alegria Que eu vivo De repente Eu vejo tudo Sem sentido Se não forem Vividas Com você Em seu corpo Em seu corpo Eu encontrei Meu paraíso Troquei Tristeza Por sorriso Amor Nasci Jamais Eu conheci Você Minha fonte De carinho De um leão De um leão Me transformou Em carneirinho Meu amor Como você Me faz Feliz Nosso amor É feito de prazeres E paixões A cada dia Temos novas emoções Entre beijos Abraços E suor Nossos corpos São dois explosivos Em fogueira Um abraço Uma simples brincadeira Termina sempre Uma explosão De amor Em seu corpo Eu encontrei Meu paraíso Troquei Troquei Tristeza Por sorriso Amor Assim Jamais Eu conheci Você Você É minha fonte De carinho Teu Leão Me transformou Em carneirinho Meu amor Como você Me faz Feliz Nosso amor É feito de prazeres E paixões A cada dia A cada dia Temos novas emoções Entre beijos Abraços E suor Nossos corpos São dois explosivos Em fogueira Um abraço Uma simples brincadeira Termina sempre Uma explosão De amor De amor De amor De amor Amor Dividido Dividido Amor Calor Diminuido Por que não dizer que somos assim? Te amei, não me amou, te adorei, não me adorou Por isso sofremos assim Te abracei, não me abraçou, te beijei, não me beijou Por isso nosso amor chega ao fim Amor dividido Calor diminuído Muitas vezes eu ouvi dos lábios de alguém Te amo, te amo, te amo a verdade, meu bem Te quero, amor da minha vida Se eu te perder não vou querer amar mais ninguém Amor dividido Por que não dizer que somos assim? Te amei, não me amou, te adorei, não me adorou Por isso sofremos assim Te abracei, não me abraçou Te beijei, não me beijou Por isso nosso amor chega ao fim Nem tudo está perdido entre nós dois Procure se Procure se conter como quiser Não faça do futuro uma incerteza Cuidado Cuidado com seu nome de mulher Se julga certa, por favor, não toque atrás Deixe correr Deixe correr o processo deste amor Esta demanda eu mesmo vou defender Sem assinatura do juiz Sem assinatura do juiz Sou vencedor Sei que jamais vou conseguir viver contigo Mas sou amigo, não a deixarei na rua Sei que pretende dar uma volta ao mundo Ao regressar pode entrar, a casa é sua Neste momento eu não sei como agir Se vou ou fico, a decisão será na hora Se entender tudo isto como lição Lhe estendo a mão, digo adeus e vou embora Nem tudo está perdido entre nós dois Procure se conter como quiser Não faça do futuro uma incerteza Cuidado com seu nome de mulher Se julga certa, por favor, não toque atrás Deixe correr o processo deste amor Esta demanda eu mesmo vou defender Sem assinatura do juiz sou vencedor Sei que jamais vou conseguir viver contigo Mas sou amigo, não a deixarei na rua Sei que pretende dar uma volta ao mundo Ao regressar pode entrar, a casa é sua Neste momento eu não sei como agir Se vou ou fico, a decisão será na hora Se entender tudo isto como lição Lhe estendo a mão, digo adeus e vou embora Nesta longa estrada da vida Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram A nossa felicidade só depende de querer As intrigas que há entre nós É o delírio de um amor inocente Que faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo Dê amor para quem te ama Dê amor para quem te ama Meu bem, acredite em mim Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade só depende de querer As intrigas que há entre nós É o delírio de um amor inocente Que faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo Dê amor para quem te ama Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou Você abusou Demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Eu abri-fei Você não me amou Só eu amei